Ó, deixa eu dar um molho que sobrou. Eita, que esse molhinho rendeu, viu? Se eu que como, esse povo quer pimenta aí, menina. Quer sim? Quer sim. Ó, deu bom. Hum, amo. Banana terra boa. A mulher não vai comer hoje não, porque ela tá inapetente, não é não? Vão. Viu? Tá inapetente, falou tudo. Falei, vô. Hum, 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 deu bom. Carninha aqui. Só que é músculo, viu? Tô pensando em carne de panela, mas é músculo. Hum. Na carne de primeiro, eu nem digo. Hum, ficou bom. Essa carne de panela é com músculo. Rapaz, eu tô ficando na cozinheira boa, viu? Aham. Eu faço tudo ficar. Ela ficou bem sequinha, bem chitinha. Ó, músculo. Bem sequinha, só na pressão, cês viram lá. Tô ficando boa na cozinha, viu? Eu tô fazendo carne de segunda vira carne de primeira. Porque a carne de primeira é aquela que a gente tem, aquela que a gente faz, às vezes que a gente gosta. Pra ser só estágio, só besteira. Eu faço qualquer coisa que fica bom. Renata. É. Tem que alimentar bem, né? Que depois eu vou sair pro carnaval. Obrigada. E eu vou beber, então tem que estar bem alimentada. Pra cair na folia, né? Hum. É, eu vou junto. Não é, ele é das bruxas. Ah, 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 ah. Por isso que você não vai. Boa que sim. Ó, isso aqui, ó. Uma daí, assim. Gengibre, maçã, limão, cenoura e beterraba. Toma, menino. Esse tá bom. Esse já tomou, assim, vai lá. Toma limão. Frescante. Olha lá. Faz nem cara feia, olha. Calma, é só pra tomar um pouquinho, menino. É só pra fazer o vídeo. Se deixa eu tomar tudo mesmo. Reclama de nada. Tá vendo, né? É isso aí, ó. Almoço de sexta preparando aqui pro carnaval. Da sustância. Vem com nós no bloco da Cacá e My House. Vamo lá. Hum.